Oi gente, eu sou o Victor. Eu sou o Felipe. Eu sou criador e idealizador. Eu sou o roteirista da websérie LGBTQIA+. Você é o melhor pra mim. E a gente veio aqui, primeiramente, agradecer a vocês por toda a repercussão que a primeira e a segunda temporada tiveram. Verdade. E sem vocês, isso não estaria acontecendo agora. E pra quem não conhece, a nossa websérie é uma trata de assuntos muito importantes. Como o protagonismo negro, a vivência do gay periférico aqui no Rio de Janeiro, a homofobia e entre outros assuntos mais. A primeira e a segunda temporada, elas foram gravadas de forma independente. Apesar de a gente ter feito com muito amor, foi tudo muito suado. A gente tirou cada centavo do nosso bolso. E pra terceira temporada, se ainda melhor, nós temos novidade pra vocês. A terceira temporada será toda gravada em Madureira, gente. Nós teremos também matrilha sonora original que vai estar disponível nas plataformas digitais pra todo mundo. E pra tudo isso acontecer, a gente conta com a sua colaboração. Como é que você faz pra ajudar? Pra você se tornar o nosso patrocinador, você pode depositar qualquer pontia. Os dados da nossa conta bancária vão estar aqui embaixo, tá bom? E é qualquer pontia mesmo, gente. Nos ajude a tirar a terceira temporada do papel, porque o roteiro tá ficando incrível. Se você fizer um depósito identificado, a gente coloca o seu nome no final de cada capítulo. E aí você faz parte da nossa história. E se você não puder contribuir com nenhuma quantia, compartilhe bastante esse vídeo pra chegar em mais pessoas. E vale a pena lembrar, quanto mais rápido você contribuir, mais rápido a temporada chega até você. Não se esqueça, você é o melhor pra mim! Tchau! 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 Tchau!